E, como o professor Assis disse, nós temos falado sobre as tendências democráticas ou de democratização em África. Eu queria dar-lhes algum contexto. Nas décadas que levaram à União Africana, havia tempos de grandes tumultos no continente. Entre 2060 a 2000, houve cerca de 82 golpes de Estado no governo. E os governos eram de partidos únicos. Muitos conflitos, 18 países estavam em conflito no início dos anos 90. E esses fatores de governação contribuíram para aquilo que eu chamo de décadas perdidas. Entre 1980 até 2000, o PIB no continente estava estacionário. E, com este enquadramento em mente, a Lei Constitutiva da União Africana, em 2000, destacou três principais objetivos quando foi estabelecida. Primeiro, promover a paz, a segurança e a estabilidade. E, em segundo lugar, atenção ao desenvolvimento. E, em terceiro lugar, a promoção dos princípios e instituições democráticas, participação do público e boa governação. O enfoque na governação não deveria ser surpreendente, porque a governação é um modelo que qualquer sociedade usa para tomar decisões. É a maneira na qual os interesses são considerados. É a base na qual os recursos são alocados. É uma coisa muito central ao nosso interesse na segurança e no desenvolvimento. Estas três prioridades estão muito próximas das três coisas metafóricas, como o Prémio Nobel Matai disse frequentemente. Agora, para mostrar o slide, o professor Matai, que foi a primeira mulher africana, a Prémio Nobel, disse que esse banco representava as três componentes da sociedade civil, com o desenvolvimento sustentável, que ela sempre frisava, que é um ambiente sustentável para gerir os recursos de uma boa forma. Em segundo lugar, a governação. E, em terceiro lugar, uma cultura de paz. Ela disse que sem essas três pernas do banco, nós nunca nos iremos desenvolver no continente. Além disso, ela disse que a maioria dos conflitos em África são de natureza interna. E trata-se principalmente de recursos e a incapacidade de encontrar formas de partilhar o poder na maneira como esses recursos podem ser geridos equitativamente. E, ainda quanto ao reconhecimento destas ligações, a União Africana adotou a Carta Africana de Democracia, Eleições e Boa Governação, em 2007, que estabeleceu os vários princípios da governação democrática em África. A Carta Africana tornou-se um documento vinculatório em 2012, depois de 15 países terem ratificado a Carta. Hoje, 38 países em África ratificaram-na e um bom número assinou. Então, é um apoio formal da articulação das aspirações da governação de África. A Carta também destaca vários valores tradicionais africanos, a participação popular na tomada de decisão, a procura de consenso, o compromisso para o bem geral comum da comunidade e líderes que consentiram na vontade da população. Tudo isso são valores derivados de várias comunidades e aldeias e estruturas populacionais. Essas qualidades que refletem os valores africanos demonstram as profundas raízes africanas no continente. E também destaca que não há uma única versão da democracia, não é um modelo uniforme de governação. Está adaptado em cada contexto de cada país. Normalmente é caracterizada por três características. Primeiro, eleições regulares e justas. E os líderes já são selecionados através de participação pública. E, em segundo lugar, as nossas liberdades, liberdade de expressão e de reunião. E, então, demonstra a voz do povo. Depois, o equilíbrio quanto à partilha do poder executivo e os outros poderes. Há formas de responsabilizar os dirigentes para que eles cumpram o estado de direito. Além do apelo intrínseco de tudo isto, vimos através da história que as democracias em África fizeram um trabalho relativamente melhor ao fazer uma prestação de segurança e paz. Desde 2000, há um modelo de divisão entre países livres e não livres. Vemos crescimento económico em África e no continente. Pode-se considerar que está já além da média. Os indicadores indicam que os índices de mortalidade infantil 40% melhor e a esperança de vida 9 anos mais do que nas autocracias. Quanto à corrupção, a média do nível de corrupção é da Transparency International. 134 de países africanos cumprem e uma boa porção está acima da média nesse índice da Transparency International. Notavelmente, não quer dizer que as democracias em média não tenham corrupção, mas conseguem controlá-la melhor. Quanto à segurança, podemos mostrar o próximo slide. Há uma propensidade para as autocracias de África, 18 delas no continente, 56% estão em uma situação de conflito. Ao mesmo tempo que os governos mistos, em parte democráticos e em parte autocráticos, têm características de conflito. Um terço em contraste com isso, as democracias africanas atualmente não estão a enfrentar nenhum conflito. Quanto aos governos militares em África, historicamente, vemos que eles têm uma história deplorável, têm altos níveis de corrupção, de inflação e instabilidade. Desde que nós sabemos um golpe de Estado, gera outro golpe de Estado. E, então, não se vê, em alguns casos, a democracia na sucessão de poderes. As democracias africanas também tendem a ter melhores resultados do que as autocracias. Vamos, então, examinar as linhas de tendências no continente. Vamos passar para o slide seguinte, por favor. Como vemos, no início dos anos 90, havia apenas dois países que eram consideradas democracias. No continente, a grande maioria eram autocracias. Mas isso mudou. Ao longo da década seguinte, 15 anos, houve um movimento para o multipartidarismo e a expansão dos regimes intermédios. Com o passar do tempo, quase todos os governos africanos passaram a ter eleições. Vamos falar mais tarde sobre o assunto. Nem todas as eleições são parecidas. Não significa necessariamente que tenham democracia. Em 2011, depois de altos e baixos, vimos uma maioria de africanos... Desculpem, governos africanos com características democráticas do que antes. E essa mudança para governos mais democráticos foi acompanhada por um período de duas décadas. de crescimento sem paralelo no continente africano. A África viu um crescimento econômico positivo constante até a pandemia. Isso foi seguido depois de um crescimento per capita anémico. e depois vimos uma redução das crises, mas a hiperinflação. E houve vários golpes de Estado. 58% nessa década. E, além disso, houve uma redução no número de conflitos. Mencionei que 18 países estavam em conflito nos anos 90 até 2010 desceu para destes. 7%. Houve muitas tendências positivas. Em anos recentes, vimos algum desvio ou retrocesso. seis golpes de Estado no continente desde 2020. Treze líderes africanos evitaram os limites de mandato desde 2015. Isso é seguido de um período em 2015 onde havia, houve muito progresso em manter esses limites de cargo. Muita pesquisa tem demonstrado que o tempo médio no poder daqueles que evitaram os limites de mandato é mais ou menos 18 anos. Comparado com os líderes em países que respeitam os limites de mandato, são quatro anos na média o tempo no poder. Temos verificado também que quando os líderes continuam por mais de dois mandatos, eles se tornam cada vez mais repressivos, corruptos e instáveis. 40% dos países onde os líderes têm evitado os limites de mandato encontram-se em situação de conflito. Esse contraste com 7% nos países onde os líderes estão em países em que respeita-se os limites de mandato. Por causa desse retrocesso que começou em 2019, temos verificado uma volta em que a maioria dos países africanos têm tendências autocráticas que reverte muito do progresso que temos visto nas últimas décadas. E durante esse último período temos verificado um aumento dramático no número dos países em situação de conflito. Tem aumentado de 7% em 2010 até 16 países em situação de conflito com vários deles sendo países autocráticos. a pergunta é não se democracia ou autocracia é melhor? Essa resposta é clara. As democracias proporcionam uma governação superior. A pergunta é como se tornam as democracias melhor, mais eficaz. Isso é especialmente importante essa pergunta já que 75% dos cidadãos africanos dizem ao afrobarômetro que preferem democracia sobre qualquer outro tipo de governo mas esses mesmos pessoas dizem que querem melhorias de governo em seus países especialmente querem ver esses países que estão na categoria intermediária tornarem-se mais democráticos. Para ser claro as democracias não respondem todas as perguntas todos os problemas quando o país passa para situações de democracia não necessariamente resolvem todos os problemas. As democracias enfrentam desafios mas o que as democracias proporcionam são as ferramentas pelos quais os cidadãos podem buscar soluções e o histórico demonstra que é essa tendência que as democracias geram melhores resultados. Na fase de debate podemos falar sobre as prioridades de reforma e mudança mas por agora deixo lhes mostrar uma imagem final de essa imagem dos dois tipos de embarcação quando quer se atravessar o rio de um lado do rio para o outro o o rápido o barco rápido é se leva para o seu destino rapidamente é muito atraente mas o problema é que esses mais rápidos só cabem umas poucas pessoas a grande maioria das pessoas continuam na terra contrastando com esse outro barco com muitas pessoas que a gente requer muito muita negociação as pessoas tem que considerar os outros as opiniões o espaço mas no final é esse que leva o maior número de pessoas para o outro lado do rio e eu diria que essas duas imagens refletem as escolhas que temos entre autocracia e democracia uma alternativa que fornece mais serviços para maior número de pessoas e o outro para poucas pessoas e a democracia é isso muito obrigado do do que não é isso é isso é isso é isso Obrigado.